Música Sai da caverna, não se desespere Confia, mas espera em Deus Ele vai agir, não se preocupar Deus está contigo, sonda o teu coração Deus não te esquece, se não Deus vai mudar a sua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te desamparar Ninguém vai te desamparar Deus vai te desamparar Deus vai mudar a tua vida Deus não vai te desamparar Deus não vai te desamparar Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Amém? Glória a Deus